Um ano de vida, feliz pra você, nessa data de vida Muitas felicidades, um ano de vida Vai dia, é pique, é pique, é pique, é pique Vai dia, é hora, é hora, é hora, é hora Vai dia, vai dia, vai dia Vai dia, é hora, é hora, é hora